E aí galera da área da luta, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e bom, hoje eu vou falar sobre uma coisinha rapidinha aqui com vocês né, que é sobre os duelos X1s aí que eu vou fazer contra os meus inscritos do canal e do pessoal lá do grupo da área da luta né, ou seja, se vocês não faz parte do grupo, entre lá no grupo lá né, e enfim, fique sabendo aí de tudo sobre notícia de jogo de luta e tudo mais. Bom, esse vídeo que eu tô querendo falar aqui uma coisa brevemente com vocês é justamente sobre isso né, sobre os duelos X1s aí, não só no Brawlhalla obviamente que eu vou fazer né, mas também nos outros jogos né, que nem Street Fighter 4, Street Cross Tech, Skill Girls, o KOF 91 da Steam, o KOF 2002 da Steam né, eu tenho outros jogos também que nem o KOF 13, o MK9, o MK Collection né, na Steam e tal, mas esses aí até o momento assim por enquanto eu não vou fazer ainda né, o X1 neles e tal, porque eles não rodam digamos assim de forma agradável no meu computador, então tipo, se não tem como nem eu jogar, é praticamente impossível de eu conseguir gravar né, mas enfim, então é basicamente pra avisar isso aí tá, que se você tem aí o Street Fighter 4, Street Cross Tech, o KOF 98 da Steam, o KOF 2002 da Steam, o Skull Girls da Steam né, enfim, se você quiser né, marcar o X1 comigo aí, só de zoeira mesmo e tal, tipo né, nada sério, só de zoeirinha mesmo né, pra colocar um conteúdo bacana aqui no canal né, principalmente nessa playlist aqui da área da luta né, então tipo, se você aí, é, jogar algum X1 contra comigo, entre lá no meu grupo lá da área da luta né, e comente lá né, dizendo, ah, sou falando de tal e tal, me adiciona aqui e tal, que eu vou lá e te adiciono né, se caso você não conseguir comentar por causa da nova regra da Steam lá, que você precisa comprar um jogo de, pelo menos acho que até 10 reais, pra poder usar todas as funções da comunidade, coisa e tal, essa baboseira toda aí né, você já me fala direto pelo, pelos comentários assim, do canal, dos meus vídeos e tal, me fala assim que, enfim, que você quer fazer X1 comigo em tal jogo, e já deixa tipo, o link do seu perfil né, da Steam lá nos comentários do vídeo tá, que aí, basicamente, só vou clicar já naquele link, já vai direto no seu perfil e daí, já pega e te adiciona, ou seja, fica bem mais fácil do que você falar, ah, meu nick é assim esse assado, entendeu, entendeu, porque se for pra eu procurar tal pessoa pelo nick na Steam, cara, na Steam pode ter milhões de pessoas com o mesmo nick, tá ligado, tipo, você digitar lá JuniX, de repente pode ter um monte de gente com JuniX, então é mais fácil você me passar o link do seu perfil na Steam, né, pra eu poder te adicionar do que você me passar só o nick, entendeu, aí você fala, ah, mas como é que eu faço pra passar o link e tal, você vai no seu perfil na Steam, clica com o botão direito, assim, qualquer parte, assim, do seu perfil e clica lá, é, copiar endereço da página, alguma coisa assim, copiar endereço de não sei o que, e cola esse link nos comentários de quando você quiser que eu jogo X1 contra você em tal jogo e coisa e tal, beleza? Então era basicamente pra falar sobre isso, tá galera, pra, que eu vou fazer sim em X1 e outros jogos, tá, mas é aquilo, a gente vai gravando, jogando com calma, porque, às vezes eu posso ter algum problema aqui no meu PC, ou, é, problemas, assim, de coisa de serviço, sim, porque eu tô também, né, tô prestes aí pra começar a trabalhar também num novo emprego e tal, então, tá meio corrido assim, mas a gente vai organizando aos poucos, né, então é basicamente isso aí, galera, então, valeu, falou e até mais. Miss, miss. 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 Abertura Abertura 3, 2, 1, Brawl! Abertura AUTURN Abertura 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso?